Come, morde, mastiga, isso, engole, engole Fala galera, beleza? Aqui é o Arnaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês um desafio muito legal Que vai ser uma mistura de conhecimento e gastronomia Quem errar o nome vai ter que comer A produção separou pra gente algumas comidas que nós não temos nem ideia do que são Comidas que talvez alguns participantes conheçam, outras não Comidas mais diferentes do cotidiano E nós três teremos que adivinhar e escrever da forma correta o nome dessa comida Quem errar vai ter que comer Difícil vai ser a gente acertar todos os nomes das comidas Antes da gente começar esse desafio, eu já queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo já deixar o seu like Vamos bater nesse vídeo 100 mil likes galera, 100 mil gostei vai ser a meta Então para o que você tá fazendo, já deixa o seu gostei Já se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo Eu posto vídeo aqui todo dia sem exceção pra vocês Então já se inscreve também no canal Me segue no Instagram que é arroba Enaldinho Pra você ficar por dentro da minha vida também E agora, esse desafio é bem simples, eu acho que todo mundo entendeu Basicamente a Larissa vai colocar uma comida aqui na qual nós não temos um conhecimento muito amplo do que é E nós vamos ter que tentar escrever o nome dela Era isso que eu ia falar, qual que é a chance dela colocar um ovo? E aí a gente escrever ovo O que a gente conhece É, não tem, é lógico que ela vai pôr uma coisa que a gente nunca viu Tipo assim, se ela colocasse por exemplo uma uva, não ia ter graça Não, não A graça é justamente comidas exóticas Sashimi de cream cheese E é só os negócios que a gente não vai saber Vamos pra nossa primeira rodada Que quando começar esse desafio vocês vão entender melhor como vai funcionar a brincadeira Eu espero que vocês tenham conhecimento bem amplo de comidas exóticas Porque vamos começar esse desafio agora Primeira comida O que que é isso? Isso não é normal não? Eu sei o que eu vou chutar Porque parece, mas eu não tenho certeza se é normal É, porque isso aqui é um alface em broto Não Isso é um brócolis Não é um brócolis Eu sei o que chutar Cada um já pode escrever aí, ó A gente pode pegar, sentir, pra tentar adivinhar Tipo, falar Não pode comer Porque você vai comer esses anos Tá, não, beleza Ah, mano, eu vou chutar Eu não faço a menor ideia do que seja isso Vou ter que chutar Ih, irmão, eu acho que minha mãe fez isso aí domingo pra almoçar Ih, eu sei o que que é, mano Já escrevi aqui o que eu vou chutar Terminei É isso Eu já acabei o meu também, irmão Podem mostrar o que vocês escreveram 3, 2, 1 O que o Brine escreveu? Palmito verde Nossa, Brine Isso não pode ser outra coisa, mano Palmito verde E você, Marcelão? Mano, isso parece um quiabo Eu comi domingo o quiabo É muito igual ao quiabo Olha isso aqui, mano Tá bom, eu escrevi aspargo Porque eu acho que eu já vi a minha mãe com algo parecido E eu lembro que isso falou Ah, você não acertou não Aspargo Ah, porque você acertou a unção com esse verde Que isso? Não, isso é quiabo Isso é quiabo Não, mas palmito verde também Não, isso aí não Você deu vacilo aí Palmito verde não Quer saber? Quer saber? Cada participante escreveu uma coisa completamente diferente do outro Então, Clarissa Fala pra gente o que de fato é isso aqui Não é um quiabo O quê? Não é um palmito verde Ah, como que não é? Isso é um aspargo É um aspargo? É Aspargo Eu acertei Você já combeu aspargo com água? Ele não sabe Vai ter que comer agora, tia Eu não vou ter que comer aspargo E os meus queridos amigos que erraram Terão que desfrutar desse aspargo gigante O Marcelinho, ele errou Ele escreveu o quiabo Ele vai ter que comer aspargo Ele vai ter que comer aspargo Não, mas vamos combinar Quiabo é bem parecido com isso aí, né? Eu não começo por hoje Mas você errou Você tem que comer E pensa que é verde Ou seja, deve ser saudável Não sei se é saudável É saudável isso aqui? Eu acredito que sim, né? Natural É gostoso aspargo? Isso é comida de coelho, eu tenho certeza É? É, que o coelho quer assim Mas tá gostoso, pelo menos? É um gosto de mato Misturado com terra É comida de vaca, provavelmente Eu não sei se eu já comi aspargo na minha vida Mas toma, vou ter que comer Ai, meu Deus do céu Podia ter que ser um palmito verde Gostoso? É bom? O que você achou? Aí, agora vai virar um novo hábito alimentar na sua casa Comer aspargo puro Não gostou? Não Não mesmo Bom, gente Nessa primeira rodada Eu fui o único que acertei o nome da comida Portanto, está 1 a 0 A 0 Eu estou vencendo E não tive que comer aspargo Vamos, então, para a nossa próxima comida Segunda comida Isso aqui é muito fácil Easy Very easy Larissa ativou o modo fácil do jogo Se for para colocar comida fácil Coloca ovo de uma vez uva Entendeu? Muito easy Eu já vou escrever Eu também Então, vamos lá Eu quero ver quem vai acertar Isso é óbvio, Larissa Isso é óbvio Todo mundo vai acertar Então, tá bom, gente Mano, isso aí faz parte de quase todos meus cafés da manhã Tá muito fácil Ai, senhor A Larissa deve estar achando que a gente não come, não É muito fácil Só que eu acho que pode ter alguma pegadinha envolvida Eu não vou cair nessa pegadinha Eu vou acertar Porque eu vou pontuar de novo Bom, gente Todo mundo já escreveu O nome da comida que a Larissa trouxe Sim, sim, sim Vamos virar e vamos ver quem acertou, né Eu acho que todo mundo 3, 2, 1 Todo mundo escreveu uma coisa diferente? Nossa, é torrada Mini torrada Mini torrada E torradinha é a mesma coisa Nossa, isso não tem nada a ver com torrada Agora, você não vai diferenciar o salgadinho Salgadinho, seu pé, come Não tem nada a ver Todo mundo escreveu coisas diferentes Qual de nós três acertou, Larissa? Pra ser muito sincera Ninguém acertou Ah, mas não é possível O quê? Isso é cara de salgadinho Isso aqui não é uma torrada É uma torradinha pequenininha, não Não Se chama crouton Crouton? É Crouton? Tá bom, então Isso aqui é croutão É croutão Como? Croutão Crouton O lado bom é que isso não tem uma cara muito feia É, dá pra comer Parece ser gostosinho, pelo menos, né Porque todo mundo vai ter que comer Todo mundo errou Vem crouton Ninguém acertou croutão Então, assim, todo mundo vai ter que comer Pode ser servir Deixa eu provar esse trem aqui Meu Deus, pode pegar mais? É muito bom Ó, cheirinho agradável, cara Vai ter Deixa eu ver isso aqui Legal, ó Mano, dá pra ter um desse aqui Tipo, dentro do ônibus, assim, sabe? Quando você vai fazer uma viagemzinha Você vai comer O arrozinho é gostosinho É da hora Peraí, como que isso não é uma torrada? O gosto é de torrada, entendeu? O gosto é de torrada, mas não chama torrada Mas é gostoso Nessa segunda rodada, ninguém acertou o nome dessa comida aqui Então o jogo continua 1 a 0, 0 pra mim Vamos então pra nossa próxima rodada Terceiro lanchinho pra vocês Tô um pouco na dúvida do que é isso Não tô muito confiante Porque da última vez eu achei que era uma torrada E não era Então não vou nem dar muito palpite agora Não vou contar muita vantagem Porque eu tô na dúvida do que é isso aqui, entendeu? Vamos lá Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso Hoje esses garotos terão uma bela aula de gastronomia Eu ensinarei pra eles Eu acho que todos os participantes já escreveram o nome Que nós pelo menos achamos que isso aqui chama E agora nós vamos ver quem acertou e quem errou Quem vai comer e quem vai pontuar nessa rodada Vamos lá? Vamos 3, 2, 1 Já dá pra perceber que cada pessoa colocou algo diferente Então dessa forma pelo menos duas pessoas vão errar Isso se as três não errarem, né? É, isso se ninguém tiver acertado É porque isso aqui eu acho que não é ervilha Mas é o mais perto que eu cheguei à conclusão Bom, isso aqui pra mim tava com cheiro de azeitona Então foi o que eu chutei Larissa, fala pra gente Quem acertou qual alimento é esse aqui? É uma alcaparra O quê? Alcaparra? Mas o que é alcaparra? Alcaparra nada mais nada menos é do que um arbusto da família das Caridáceas Da região do Mediterrâneo O seu nome vem do árabe Abathar Que foi introduzido na Península Ibérica entre os séculos XV e XVI Alcaparra, apresento pra vocês este arbusto Maravilhoso Espero que vocês gostem Porque vocês vão ter que comer, tá bom, meus queridos? Marcelinho Como é que você sabe isso tudo? Não me pergunte, meu querido Apenas coma Alcaparra! Falgado Parece a azeitona Ah, tá, vamos lá Vou pegar essa aqui Parece uma mini azeitona Bom, gente Já comemos, né? É, alcaparra Eu acho que é a primeira vez que eu comi alcaparra na minha vida Eu também Mas, tudo bem Nessa rodada, eu e o Brenner erramos e apenas o Marcelinho acertou Portanto, o placar desse jogo está 1 a 1 a 0 Vamos esclarecer uma coisa aqui Por que a gente tá fazendo isso? O que a gente vai ganhar com isso? Bom, Brenner, a questão não é o que nós vamos ganhar E sim o que o perdedor vai ter que fazer Os que perderem o jogo, basicamente, vão ter que comer uma comida que o vencedor vai escolher pra ele Entendeu? Eu tenho que ganhar Vamos, então, pra nossa próxima comida Quarta comidinha pra vocês, olha Bom, eu acho que esse prato é meio óbvio, né? Eu acho que dá pra ver que isso aqui é uma massa em volta, recheada Ai, ai Fácil demais Eu acho que é isso Tá, é Só pode ser isso Eu vou chutar Vamos ver o que vai dar Então agora eu vou ver quem acertou, né? Vão virar? Vamos lá 3, 2, 1 Coloquei burrito Porque eu sei que é uma comida mexicana que parece com isso Não, velho, eu acho que você acertou, velho Pior que eu amo comida mexicana também, velho O que você colocou? Coloquei panqueca de pernil, mano Panqueca de pernil? É, porque tem um pedaço de pernil pelo que eu vi aqui E é uma panqueca, então eu chutei Mas porra, velho Com base em que você deduziu que isso aqui é de pernil? Porque essa carne aqui é pernil Eu conheço, mano Eu gosto de pernil pra caramba Aí eu vi a panqueca envolvendo ela e falei Pô, panqueca de pernil? Não pode ser panqueca de alface E a sua, Shawn Mendes? O que é isso? Eu não vou nem me preocupar Shawn Mendes? Shawn Mendes é um cantor? Meu nome inteiro Ah, meu nome é Brininho Tá escrito aí Brininho, é a mesma coisa que você pegar a cabeça no teclado E tof, tof, tof o teclado Saiu isso aqui, tá ligado? Eu acho que quem acertou foi o Renaldo Isso é um gorrito, velho É óbvio que é um gorrito? Fala pra gente, então Quem acertou essa rodada? Essa rodada Quem pontuou foi o Brenner Ele acertou Que? Não, não é possível Como assim? O que ele descreveu? Qualquer coisa Ele chutou Ele acertou Óbvio que é uma shawarma Gente, gente, gente Por favor, por favor Vocês gostam de ameixa? A gente gosta E o que isso tem a ver? Então se vocês gostam de ameixa Então aqui você deixa Ele é tirado, né, velho? Isso é comida árabe Você gosta de comida árabe, não gosta? Eu amo, amo Por isso que ele sabe Pô, se o Brenner ama comida árabe Deixa ele comer, então Ah, não, mas você tem pernil Você disse que gosta de pernil? Não, mas eu amo a shawarma Deve ter muita coisa aí dentro Esse pernil verde aqui, ó Você vai comer esse pernil verde Que tá aqui, ó Bom, eu particularmente Nunca na minha vida Escutei o nome dessa comida Mas, pelo visto O Brenner acertou Dessa forma O jogo tá todo empatado Um a um a um Vamos lá Vamos degustar a shawarma Vamos ver se aqui é bom Vamos lá Mordidão, hein Ó, mano Essa mordida que você deu aí Me deu até uma vontade, viu? Não é ruim não Não é ruim? É bom Com licença Você tá fazendo uma propaganda Tão boa aí Da shawarma Deixa eu experimentar agora Nossa, mas Olha o que você fez Deixa eu comer Vai, é muito bom Gostou? É muito bom É bom, não é? É, inclusive Não Não Você acertou Você acertou Você acertou Você não pode Você acertou Próxima rodada Próxima rodada Bom, gente Deixa eu sentir só o cheiro Eu já sei o que é isso, cara Eu acho que A gente comeu isso aquele dia Foi, ué A gente foi comer No restaurante italiano Caraca, mano Eu sei o que é isso É o que a gente comeu real, não é? É, ué O Brenner tá achando que sabe Ele vai errar Lógico Você tá achando que sabe Gente, não tem como errar Nós fomos lá A gente te chamou pra ir Você não quis ir Nós comemos comida italiana Você não foi, Daniel Isso aqui, Brenner Não é o que parece Já tô te dando a dica Eu já tô te dando a dica Eu vou escrever o meu Vamos lá Já sei o que que é Marcelão Oi A gente podia inclusive Marcar de comer de novo, hein? Eu gostei demais O Brenner Tava ótimo Bom, gente Todo mundo já escreveu O nome disso aqui Nas suas folhas Vamos então ver quem acertou, né? 3, 2, 1 Nessa rodada a gente já percebe Que eu e o Marcelinho Escrevemos aqui A mesma comida Porque nós comemos ela juntos Nós comemos isso, cara Entendeu? Então assim, a gente foi num restaurante Estadera foi semana passada, gente Foi semana passada, cara Foi o Brenner, não foi mesmo? Ele não quis ir Ele falou Não, não posso Estou muito cansado Foi embora Deu mal Ele perdeu Por causa disso Você perdeu uma rodada O que você escreveu? Vocês escreveram Tem muito estranho Confesso Tá na cara Que isso aqui É molho à bolognese Faltou só o macarrão O que é isso aqui, Larissa? Isso aqui É simplesmente Um delicioso Ragu Óbvio que era Ragu Tava na cara, né? Isso aqui é italiano Isso não é ragu Gente, ô Larissa Você pegou errado Isso aqui é molho à bolognese Não é Eu pedi no restaurante E veio certinho É, mano Isso aqui é da culinária italiana É um molho com carne cozida Não é molho à bolognese Deu mole Deu mole Ai, tá Tenta pegar aqui um pedaço Hum, isso é muito bom Bom, gente Como apenas o Brenner errou nessa rodada Ele foi o único que não pontuou Portanto o placar agora está 2 a 2 a 1 Portanto, Marcelão Eu e você acertamos Isso aí numa torradinha, rapaz É gostoso demais Vamos então para a nossa próxima rodada Para ver quem vai vencer esse desafio Dessa vez eu trouxe uma frutinha para você A Larissa já deu a dica para a gente Falando que isso aqui é uma fruta, né? Eu tenho na minha cabeça alguns palpites, né? Eu não sei se eu vou acertar Mas eu acho que eu pelo menos vou ter um bom chute, né? Vamos então escrever o nome dessa fruta E vamos ver quem vai acertar, né? Essa aqui eu vou mudar até minha letra Para ficar parecida com a classe da fruta Eu comia muito essa fruta quando eu era criança, mano Eu vou acertar, tá na cara Tomara que eu acerte Todo mundo acabou de escrever os seus palpites na sua folha Vamos ver então quem está certo a respeito dessa fruta Antes da gente mostrar o que a gente escreveu Já comenta aqui embaixo o que você acha que é isso aqui Eu quero ver quem vai acertar no final das contas, galera Bom, gente, vamos ver então quem vai vencer essa rodada Em 3, 2, 1 Mais uma rodada que todo mundo escreve algo diferente na folha O outro escreveu aqui fruta do conde Eu escrevi pitaia E para falar a verdade eu tenho quase certeza que eu estou certo E o Marcelão escreveu pinha Eu acho que eu acertei Larissa, como chama essa fruta aqui? Essa belíssima frutinha, olha que corzinha mais linda que ela tem É uma pitaia, Reinaldo, parabéns É óbvio que era uma pitaia Ô, gente, pelo amor de Deus Não é pitaia, não Óbvio que é Isso é uma fruta do conde Pinha vermelha Não, mas calma, pera, pera Como você sabe que isso é uma pitaia? Eu não sei, eu chutei Bom, a questão é Eu acertei E é isso que importa Como eu acerto nessa rodada Agora o placar passa a ficar 3 a 2 a 1 Portanto, eles vão ter que degustar uma pitaia Para falar a verdade, eu não sei nem como é que comer esse negócio Só sei que eu venci E eles que vão ter que comer Bom, Brenner, você vai ter que comer sua pitaia Então vai, pode degustar porque você perdeu Ela é bonita, né, olha Ela tem uma cor bonita, uma cor chamativa Meu Deus É muito boa Ai, eu vou comer isso tudo Bom, Marcelão, o Brenner gostou Então, pode degustar sua pitaia Pô, eu fiquei até menos preocupado agora que o Brenner gostou E pelo que eu sei, a pitaia faz um bem danado Então, não vai ser ruim Não é bom? É bom real Nossa, que fruta gostosa Vou aderir para a minha vida Gostei Hum, hum Eu acertei, eu não vou comer Nunca comeu na sua vida Vai continuar sem comer Ninguém mandou você acertar Ó, espertão Ó, acabou já a minha Bom, eu não vou comer Mas pelo menos eu pontuei, né Vamos então para a próxima rodada, né, Larissa Essa foi a última rodada Eu acho que eu só esqueci de avisar para vocês Você foi o campeão do jogo Eu venci? Caramba, eu venci! Isso! E assim, como a gente tinha combinado, né A gente falou no meio do vídeo Quem perdesse, o vencedor poderia escolher uma comida para os perdedores Eu estou lembrando de novo Eu estou lembrado de novo, né Você está lembrado disso? Quem não falou isso não? Espera aí, está chamando você também? Está me chamando Chamou o Marcelo e o Brenner Chamou o Brenner Quer ver, quer ver? Coloque na tela o momento que eu falei isso Os que perderem o jogo, basicamente, vão ter que comer uma comida que o vencedor vai escolher para ele Ih, ele falou Eu falei mesmo, velho? Pelo que ele falou Ah, eu falei, gente Jogo é jogo e eu venci E assim, não vai ser pitaiazinha Não vai ser frutinha que eu vou escolher para vocês comerem, não Ah, bem Vocês perderam? Então eu vou escolher a pior comida do dia para vocês comerem Espera aí, espera aí Eu voltei E a comida que eu reparei que os meninos meus gostaram Foi o aspargo Então eu trouxe aqui um aspargo para cada um para eles comerem todo Vamos começar por você, Marcelinho Deguste o aspargo Tem que comer tudo porque você perdeu e essa é a prenda Entendeu? Então vai ter que comer o aspargo todo Mano, isso deixa um gosto tão ruim na boca depois Tão ruim Estou agradecido das rodadas que vieram depois disso aqui Não quero mais Eu estou tendo que engolir sem mastigar direito Tão ruim que é Quanto mais eu mastigo, mais vem esse gosto ruim na minha boca Bom, Marcelinho Ok, valeu Isso aí não precisa não, a parte branca não precisa O Marcelinho comeu aspargo Agora o Breninho não é a boquinha, toma aspargo Aspargo, come, morde, mastiga Isso, engole, engole Mais um pouquinho, Breninho Você perdeu, tem que comer tudo Vai, abre a boca, abre a boca Isso, 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 isso Ai, isso, 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 isso Ah, vai tudo, você gostou? Depois pega a sua cara que você gostou Isso, isso, agora degusta o aspargo Isso, é bom, é bom, é aspargo Muito ruim Bom, gente, eles comeram já o aspargo Que foi a prenda Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo Mais uma vez, não esquece de deixar o seu gostei Não vamos bater nesse vídeo 100 mil likes Porque se bater 100 likes eu trago a parte 2 desse desafio Se inscreve no canal se você não for inscrito Para não perder nenhum vídeo Eu posto um dica aqui todo dia para vocês Meu Instagram é arrobaenaldinho E sigam lá para vocês ficarem por dentro de tudo o que rola na minha vida Que é muito importante O canal dos meus amigos está na descrição Para vocês conferirem também Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou e... Paráááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Legenda por Sônia Ruberti